O que é turismo de museus? Uma escultura, uma peça, um local. Já conseguimos isso ou não? Eu acho que sim, quer dizer, conseguimos isso desde sempre e conseguimos cada vez mais. Quando nós pensamos que a exposição do Bosch, por exemplo, que a fechou agora no Museu do Prado, onde esteve, eram as tentações de Santo Antão, do Museu Nacional da Arzandiga, foi vista por quase 600 mil pessoas. Essas 600 mil pessoas que viram a exposição delas, uma parte muito grande foi a Madrid, de propósito para ver aquela exposição e, por conseguinte, para ver um quadro, quer dizer, para ver um conjunto de quadros e ver o nosso também. Mas, entretanto, não deixou de fruir Madrid, de dormir, de passar a noite, de jantar, de tudo. As coisas nunca vêm sozinhas. Mas é evidente que, do ponto de vista da marca de um país, o que leva, há sempre um motivo de especial força, não é? Ou se vem para a praia e para o sol, ou se vem para o património artístico, histórico, para aquilo que diferencia o país do resto dos locais. Quem vem para Lisboa, naturalmente, vem mais para ver Lisboa e conhecer Lisboa. E, acessoriamente, tirar partido da proximidade das praias, que são, aliás, maravilhosas na margem sul, desde logo, sem desprimor também praias da margem norte. E quem vai para o Algarve, naturalmente, está mais centrado no turismo de praia ou no da natureza. E, acessoriamente, irá também, imagino eu, a Silves e a Tavira e ver a parte histórica. Mas é mais normal que quem vai para a praia esteja concentrado em estar ao sol o máximo de horas possível do que quem vem para Lisboa ou para o Porto, que vem, evidentemente, para ver as cidades. O reforço da marca do museu, cada vez mais conhecido, nacional e internacionalmente, e o efeito positivo do crescimento do turismo da cidade, é óbvio. Aliás, cada vez mais nós temos a presença visível, por exemplo, do turismo oriental, japonês e chinês, precisamente, porque, antropologicamente, são reconhecíveis. E também temos, obviamente, o registro dos visitantes e o turismo europeu. Mais ou menos 50%, porque também estamos a crescer no público nacional. Há cada vez mais portugueses a visitarem o museu e a consumirem o museu, porque a diferença entre o museu e o monumento é essa, é que o museu nunca está visto. O museu é um local de experiência contínua, não é? Portanto, cada novo visitante é um potencial cliente em relação ao futuro. Portanto, ficou a perceber que aquele museu, de que tinha uma visão mais ou menos superficial, tem uma coleção com determinadas características e qualidade, mas, para além disso, tem uma programação temporária que está em contínua renovação e que, normalmente, tem quatro exposições simultâneas em média. Portanto, se juntar 8 mil peças e quatro ou cinco ou três, no mínimo, exposições temporárias, muitas delas com participação internacional, evidentemente que isto torna cada vez mais apelativo o equipamento e, portanto, entre os que passam para conhecer, que é o caso do turismo internacional e o caso do turismo nacional ou do consumidor de cultura nacional, que se vai habituando cada vez mais a frequentar o museu. Ainda ontem, por exemplo, estava a ver o Mó da Lisboa e houve um jovem costureiro que disse que a sua coleção nasceu a partir de uma exposição que tinha visto no Menar. Portanto, isto é um círculo virtuoso e equilibrado. Portanto, há cada vez mais dos dois setores, tal como, por exemplo, o público escolar e o público escolar estrangeiro, que é extremamente interessante e que é um fenómeno dos últimos dois ou três anos. Ver passar os professores com as suas turmas de ensino secundário, normalmente de franceses e ingleses, muitas de franceses. Nós temos um déficit para o consumo cultural histórico, mas temos também novas gerações que são cada vez mais consumidoras e, portanto, são hábitos que se vão integrando e que se vão alargando e cada vez mais as novas gerações são mais consumidoras e arrastam as outras gerações. Mas também há um outro lado muito importante, que é a terceira idade, que está agora ativa e com saúde como não tinha há 30 ou 40 anos, portanto, com perspectiva, enfim, de um final de vida tranquilo e qualificado, que muitas vezes procura agora ter acesso a coisas ou para as quais a educação ou as circunstâncias económicas ou a pressão de trabalho não os deixaram desfrutar e que agora estão abertos exatamente a isso. E, portanto, como o museu trabalha em todos os registros, desde as criancinhas pequeninas, enfim, que vão nas escolas e com o apoio do serviço educativo do museu, até ao público jovem, ao público de meia-idade, dos 30 aos 50 anos e o público sénior, com os portugueses e os estrangeiros, nós estamos a crescer em todos os circuitos como é natural, quer dizer, é um equipamento cultural que se destina exatamente a ser transversal. E, claro, as redes sociais, o Instagram, por exemplo, não é? Quer dizer que não tem quase língua, não é? O Facebook, para além, enfim, evidentemente do site, das informações e da própria presença na comunicação social pelos eventos, não é? E, portanto, quer dizer, é cada vez mais uma marca familiar própria para ser consumida em todos os registros, como digo, desde o consumo turístico estrito até ao consumo cultural.